Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Graças a Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Chegamos aqui, meus irmãos e irmãs, mais uma vez para oferecer a Deus um culto de adoração a Ele. O culto não é para nós. Alguém diz assim, eu fui para o culto, mas não gostei do culto. Não, quem tem que gostar do culto é Deus. O culto é para Deus. Você é adorador ou adoradora. Já venha de casa em sintonia com o céu. O culto não é para agradar nós, não. Nós nos agradamos, gostamos, afeiçoamos o culto, mas o culto é para Deus. E eu garanto uma coisa, se você e eu oferecermos o melhor culto para Deus, Deus vai receber. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E você é esta pessoa. Talvez você chegou aqui com problemas. Com lutas. Teve que vencer muitas batalhas para chegar aqui hoje. Mas eu quero dizer uma coisa. Independente do que você está passando. Ofereça a Deus o seu melhor esta noite. Ofereça a Ele o seu melhor esta noite. Aquilo que você pode oferecer a Deus, a sua adoração. Não deixe que ninguém roube essa adoração. O inimigo das nossas almas, como nós sabemos, Ele foi excomungado do céu. Lembra que Ele ofereceu a Jesus, os reinos e as glórias do mundo, se Jesus o adorasse? E Jesus disse, está escrito somente a Deus. Adorarás e só a Ele prestarás culto. O desejo do inimigo das nossas almas é ser adorado. O homem, o ser humano, o ser humano seja homem ou mulher, ele é um ser adorador. Você é um ser adorador. Nós somos seres adoradores. Amém? Por incrível que pareça, quando o ser humano não adora a Deus, ele adora qualquer coisa. Por isso que você vê alguém adorando determinadas coisas por aí afora. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser adorador. E quando ele não adora a Deus, ele termina adorando aquilo que ele achar que vai substituir a adoração a Deus. Mesmo sem ter razão para isso. Mesmo sem ter razão de adorar outro ser. Outra pessoa. Outro ser celestial. Angelical. Quem quer que seja. Mesmo sem ter razão para isso. Pois a única razão que nós temos de adorar, o único que temos razão de adorar, é o nosso Deus. Mesmo não tendo razão para adorar outra criatura, outro ser. O homem, o ser humano que não adora a Deus, ele é tentado adorar qualquer coisa. Há alguém desse mundo que adora animais. Há alguém desse mundo que adora metais, deuses pagãos. Isso não é de hoje. Isso a Bíblia já fala desde a antiguidade. O próprio Israel, às vezes, se desviava de Deus para adorar seres, deuses, que não eram deuses, que não eram deus de Jacó, que não eram deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Não. Mas eles estavam lá, prestando um culto, se desviando de Deus. E isso tem ainda, irmãos, ocorrido nos últimos dias. Mas você é chamado, chamada para adorar. Unicamente. Unicamente. A Deus. Amém? Você foi chamada para adorar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus. e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não precisamos estar com o dinheiro no bolso ou com a saúde em dia ou ter um carro novo ou ter uma casa muito elegante, boa, sofisticada. O adorador, ele não precisa de algo exterior para adorar. Ele precisa ser simplesmente consciente que deve adorar ao seu Criador. Ao Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, inclusive eu e você. Amém? Nós só precisamos disso. Ter consciência de que adorar a Deus é uma necessidade nossa. Eu preciso adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. E faça isso da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Oferecendo a Deus o seu melhor. Adore independente da situação. Adore ao Senhor independente da situação que você está vivendo. Lembre-se, devemos tributar ao Senhor honra, glória e poder. Amém? que Deus nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores. Você foi chamado por Deus para ser um adorador, uma adoradora. Graças a Deus. Faz parte da vida do crente. Faz parte da vida do crente. Lembra quando você não era crente? você gritava o nome do seu ídolo? Você gritava, uns gritavam o nome do time de futebol, outros gritavam o nome do artista, outros gritavam o nome do político, não é? Você gritava o nome, alguém gritava. o meu é o melhor e por aí ia, mas Deus foi lá e te chamou, te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz e te fez um adorador de verdade para adorar unicamente a Deus. É ele, é ele, irmãos, é ele que é digno de toda honra, o Senhor da glória, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que nos transformou e nos deu vida, é ele quem é digno de toda adoração. Amém? Porque por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. a ele. A ele. Glória a Deus. Aleluia. Se desse o meu corpo para ser queimado, não pagaria os benefícios que ele me tem feito. Se você desse o seu corpo para ser triturado, não daria, não seria suficiente para pagar a dívida que ele pagou por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a 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 Deus.